Muita gente que passa por esta casa no Maracanã, zona norte do Rio, se surpreende ao reparar em sua beleza. Mas ninguém conhece todos os segredos que ela guarda. A casa, com características comuns da época do Império, pertenceu a Francisco Gomes da Silva. Um homem que entrou para a história do Brasil não pelos bons feitos, mas por ter sido amigo e confidente do imperador Dom Pedro I. O Francisco Gomes da Silva veio com a família real na vinda de Portugal para cá em 1808. Não era bem visto por Dom João VI, mas quando Dom João VI voltou ele ficou muito amigo de Pedro I. Consta que ele era filho bastardo de um nobre português que pagou para que uma pessoa assumisse a sua paternidade e o criasse. É uma figura culta porque ele recebeu o ensino nos melhores colégios, falava vários idiomas. Chegou a ser preso pelos franceses da invasão de Portugal, mas fugiu e se juntou à comitiva real que veio para cá. Aqui chegando, caiu nas graças de Dom Pedro I, que era ainda rapaz novo, moço novo, ajudou muito aqui. Homem chegado ao deboche ficou conhecido pelo apelido Xalaça, que significa aquele que zomba e faz piadas grosseiras com os outros. Por causa do antigo morador, este é o tipo de casa que as pessoas veem e pensam. Ah, se essas paredes falassem. E não é para menos, Xalaça não foi apenas um secretário, ele foi o condutor de Dom Pedro I ao mundo dos prazeres. As farras envolviam bebidas, música e mulheres. Apesar de aparecer em muitos livros, como o mordomo do imperador, menção encontrada até nesta placa na casa que pertenceu à Xalaça, ele era muito mais do que isso. Ele era quase que um confidente e assumiu funções importantes na corte, depois que Dom João VI assumiu o trono e que voltou para Portugal, deixou aqui Pedro I como regente. Ele foi juiz da balança da Casa da Moeda, oficial da Secretaria dos Negócios do Império, intendente-geral das Cavalarissas e muitos outros cargos. Chegou, inclusive, a receber o posto de comandante da guarda pessoal. Ele apresentava pessoas para Dom Pedro I, inclusive a Domitila, depois Marquesa de Santos. Consta que ele, em São Paulo, a teria conhecido primeiro, teria tido algum tipo de relacionamento com ela, para depois apresentá-la a Pedro I, num episódio aí já bastante comentado das ligações do imperador. Bem que os historiadores tentam desvendar quem foi este homem tão pitoresco, mas a história oficial parece que não faz questão de se lembrar muito dele. Afinal, qual importância teria um homem que conduzia o imperador a aventuras nem um pouco nobres? Se por um lado, Xalaça levava Dom Pedro I para Farra, por outro, ele era um grande articulador político. E isso rendeu a Xalaça fortuna e inimigos. Ele tinha, claro, criava muitas inimizades. Consta que teria até um ministério, entre aspas, em paralelo, que influenciava muito o imperador. Era o conselho secreto, a camarilha palaciana, gavetário do chupa-chupa. Muitas das intrigas promovidas por Xalaça podem ter iniciado bem aqui, numa dessas salas. Pobre da imperatriz Dona Leopoldina, primeira mulher de Dom Pedro, que pegou o horror ao Xalaça. Bom para a marquesa de Santos, a amante do imperador, que junto com o Xalaça promoveu várias das intrigas do império. Numa carta à irmã, a segunda mulher de Dom Pedro, Amélia, escreveu. Este senhor Francisco Gomes da Silva aproveitou-se de Pedro, que fez fama e fortuna às custas do imperador. Por estar sempre ao lado de Dom Pedro, Xalaça presenciou vários momentos importantes da história do Brasil. Lá estava ele, na comitiva que foi a São Paulo, e testemunhou o grito de independência às margens do Rio Ipiranga. E lembra das reuniões importantes do clube da maioridade? Aquelas que conseguiu antecipar a ida de Dom Pedro II ao trono com 14 anos? Elas também foram realizadas na casa. Alguns artigos da Constituição de 1824 foram escritos por ele, e ele também influenciava. O fato da casa ter pertencido a um personagem tão questionável, talvez seja um motivo de não existir nenhuma documentação sobre ela. Não há plantas, registros históricos, nada que conte o que exatamente aconteceu aqui. Um mistério que deve ficar para sempre. Depois da proclamação da República, a casa ficou sob responsabilidade do Exército. Várias organizações militares passaram por aqui. Em 1944, ela foi restaurada para ser a residência oficial dos ministros do Exército. Em 1953, a casa foi batizada de Palacete Laguna, em homenagem a um episódio da Guerra do Paraguai, em que o Brasil saiu vencedor. A casa passou por diferentes reformas, mas as paredes grossas, de quase um metro de espessura, mostram a sua solidez. Enquanto alguns cômodos ainda guardam a atmosfera do Império, outros foram descaracterizados para que pudessem virar local de trabalho. Mas alguns lugares nela nos dão pistas dos muitos segredos que a casa ainda guarda. Esse túnel fica bem embaixo da casa. É uma espécie de passagem secreta. Quem passava por aqui, qual o motivo, ninguém sabe. Mas os pesquisadores acreditam que o próprio Dom Pedro I usava este túnel para chegar nas grandes noitadas promovidas pelo Xalaça. Pedro saía do palácio e se dirigia oficialmente à casa de seu mordomo, quando na realidade ele ia à casa da sua amiga. Qual é a palavra que a gente pode usar para a função da domitila? Que posteriormente ela foi designada dama de companhia da corte, ela foi levada para a corte. Mas nesse período que ela residia ali, ele se utilizava do artifício de vir até aqui para daqui se dirigir. Então na realidade é uma passagem, uma passagem meio escondida, de forma que ele fosse visto vindo do palácio para cá. Mas não fosse visto indo daqui para lá. Essa que é. Portanto ele vinha por um caminho e saía por baixo. Esse caminho depois com sucessivos atentos perdeu a função? Claro, não teria depois essa função. Hoje a casa abriga um centro de estudos e pesquisas do Exército no campo da história militar. Trabalhos na área da música, da história oral, da heráldica e muitos outros estudos na área militar. Mas os segredos que esta casa guarda agruçam nossa curiosidade. Ah, se essas paredes pudessem falar. Ah, se essas paredes pudessem falar. Ah, se esse paredes pudessem falar.